Gente, agora eu tô caindo na real que tá acabando o programa mesmo, cara. Mais um paredão. Então vamos aplaudir! Eu até falei pra Cacau que eu tava preocupada porque eu passei ali, eu fui buscar o papel de gênio pro Matheus, aí eu passei o Ronan e a Monique, parece que estavam comemorando alguma coisa, falei, meu Deus, será que eles descobriram alguma saída que a gente não pensou e alguém daqui, tipo, por exemplo, eu, vai acabar a pareda. Aí a Cacau falou, não, não tem jeito. Não, eu acho que pelo menos nós quatro aqui vamos ser os seis finalistas. Ai, glória a Deus, repete, Teu! Amém! Amém! Amém, glória a Deus. Caraca, se eu pegar, um seis já tá ótimo, velho. É, na verdade já vou, né?